O senhor Winderson Nunes, que está inscrito no meu canal há dois anos. E também o senhor Venom Extreme, aquele jogador de Minecraft maldito. Se inscreva no canal. Eu passei no fome naquela casa. O senhor Winderson Nunes, que está inscrito no meu canal há dois anos. Já comecei falando com voz de comercial de novo. Nossa, velho, que insuportável, mano. Estou eu aqui tomando um chimarrão e uma erva mate quentinha neste frio saboroso. E dando uma analisada no meu canal do YouTube. Como eu faço de vez em quando, eu dou uma analisada aí nas estatísticas, os views de onde vem, idade da galera, sexo masculino. O bagulho é doido. Eu curto ficar olhando para conhecer um pouco melhor vocês. Eu sei que a maioria do público que assistiu meu canal são homens. 80% são homens. E a maioria, por incrível que pareça, tem entre 18 e 24 anos. Eu achava que era menos. Eu achava que era, sei lá, entre 15 e 18. Entre 15 e 20. Mas não entre 18 e 24. Vocês são bem madurinhos, hein? Deixa aí, qual é a sua idade? Deixa aí nos comentários, só para eu ficar sabendo. Enfim, o assunto principal não é esse. Eu estava aqui analisando, dando uma olhada nas configurações do canal. E eu entrei na sessão que fala sobre os inscritos. Para ver quais são os inscritos do meu canal, os mais populares. E eu tive uma surpresa, velho. Porque tem pessoas inscritas no meu canal que eu não tinha nem ideia que eles estavam inscritos no meu canal. Como, por exemplo, o senhor Whindersson Nunes, que está inscrito no meu canal há dois anos. Como assim, velho? E também o senhor Venom Extreme, aquele jogador de Minecraft maldito. Está inscrito no meu canal há oito meses, velho. O Tazercraft, o Gameplay RJ, o Casal de Nerd, os Sete Minutos. Só que esses vagabundos, eles nunca comentaram um vídeo meu, velho. Porque eu nem sabia. Eu nem sabia. E olha que eu leio todos os comentários. Ou quase todos, sei lá, 95% dos comentários dos meus vídeos, eu leio. Olha isso, Whindersson Nunes está inscrito há dois anos atrás. E ele tem hoje sete milhões de inscritos. Venom Extreme, oito meses atrás. Tazercraft se inscreveu há um mês, pouquinho de tempo. Gameplay RJ, há dois anos. Casal de Nerd, dois anos. Sete minutos, um ano. Já está VNQ, um ano. Está funk, um ano. Vamos descer mais um pouquinho. Vamos descer só mais um pouquinho. Fe Batista Craft, um ano. Gabi Lutai, dois anos, a Gabi. Dois anos! A Bibi, há seis meses. O parceiro mítico jovem. Há três anos, moleque doido. A Isis, a Manoel Antello. Oceano em Play, um salve. Meu mundo, minha vida, oito meses. Enfim, eu gostaria de lançar um desafio para você que é youtuber e está assistindo o meu canal. Está inscrito no meu canal e nunca comentou, velho. Nunca comentou? Nunca deu um like? Nunca participou? Você fica aí na moita assistindo e não participa desta merda. Então eu desafio você, youtuber, que está inscrito no meu canal e assiste, deixa aí nos comentários. Eu assisto esta merda. Só fala isso, cara. Só para eu ficar sabendo. Eu não sabia. Eu entrei aqui na configuração, cara, e tomei um susto, velho. O YouTube inteiro está assistindo esta merda e ninguém fala nada. É o cabra da peste do Whindersson. É o maldito do Venom. É todo mundo, velho. Então está lançado o desafio. Você que está assistindo, entra aí no comentário e fala. Eu assisto esta merda. Ó, e eu estou aqui falando de boa, velho. Porque se vocês soubessem, o Maikito, ele está muito louco, velho. Ele está com muita raiva dessa situação. Ele ficou sabendo desses canais? Ele está muito louco. Olha, e eu estou aqui de boa falando, velho. Porque se fosse o Maikito, vocês estavam ferrados, cara. O Maikito não tem papo na língua, não, velho. Ele chega o bagulho, ele já chupa o pau da barraca e acabou tudo. Eu estou aqui de boa conversando. Porque é melhor nem falar, meu. É melhor eu nem colocar ele no meio da treta, velho. Porque eu conheço, é melhor eu nem colocar o Maikito no meio da treta. Porque o bagulho é louco. Ó, o MC Dudu é outro. O MC Dudu está aqui, dois anos atrás inscrito no canal. Nunca comentou, arrompato. Cadê o MC Dudu? Vem que eu podia te ligar e saber como você está, mas o orgulho não deixa. Entra lá no canal dele e fala, MC Dudu, comenta nessa merda. Ó, tem o Fabio Lima, tem o não famoso. Meu, se a gente descer, tem mó galera, velho. Ó, o Luan no vídeo. Sabe que o Luan no vídeo está sempre comentando aí que eu estou vendo aí. Um salve, Luan. Valeu mesmo, tamo junto. O Luan está comentando em quase todos os vídeos que eu vi, velho. Eu acho que é o único. Bom, mudando de assunto agora, eu queria falar pra vocês que eu lancei aí no último vídeo um cover da música Amianto do Super Combo. Então, entra lá e assiste se você não assistiu. Vou deixar o link por aqui ou na descrição. Vai lá assistir. Avisar que o meu CD continua com frete grátis na loja da Memo. loja.memomusic.com.br CD Brancoala, vamos que vamos. Meu primeiro CD com frete grátis para todo o Brasil até acabar o CD. Depois que acabar o estoque, vocês já sabem o que vai acontecer. Já era, velho. Eu não vou mais produzir o CD por um bom tempo ou não sei se vou produzir de novo porque eu vou focar no segundo CD totalmente. Então, se você não tem o CD, corre lá e adquira o seu. Esse aqui é o CD 12 músicas autorais feitas com muito carinho, em cart de 12 páginas com todas as letras. É nóis. Um beijo. Pera, eu vou te ajudar. Vai, agora você um pouco. Consegue? Tudo assim, ó. Assim. Assim. Agora, vai. Vai. Eita. Muito bem. Fala, galera. Bom dia. Tô indo buscar a minha prima aqui em Granada. Ela veio passar férias dez dias aqui em Granada. Só que ela tá em outro lugar. Ela fica na casa de uma amiga e eu tô indo lá buscar ela pra vir comer uma carne assada que a gente vai assar na chaminé aqui. E é nóis. Vamos que vamos, moleque doido. Carraço da porra, Branco. Ah, eu nunca ia imaginar. Eu quero esse Corsa. E aí, cara? Esse é um Corsa? Bebendo. Tudo bom? Esse é um Corsa? É o Corsa. Mas é um Corsa novo, muito estranho. É o 2007? Não, mas no Brasil é diferente o 2007. Ah, deve variar um pouco o modelo. Porra, muito louco esse Corsa. Varia. É, até o emblema muda. Isso aqui, ó. É óculos. É óculos, né? É, lá é outro estilo. E aí, como é que vocês estão? Bem. Ele tá zoado, o Branco. Muito ruim. É, é da... Pegou gripe? Não, pegou a ressaca do caralho. Ah, da ressaca de ontem. Tomou um garrafão. Tomou no público. Sabe quando, você tá ligado, quando o bar não fica medindo muito o tamanho do whisky, joga muito, é garrafão. Porque quando o whisky é bom aqui, o dono não fica assim, quatro dedos. É. Vai ter passado de quatro dedos. Quando o bagulho é outro, ó, faltou quatro dedos pra encher o copo de whisky. Tinha que ter trazido em golfe, caralho. Não trouxemos. Ó a câmera do Branco. O cara tá achando que é... Essa câmera aqui é pra gravar os vídeos dele. Filha da puta tá gravando. É 24 horas aqui. Aqui é Big Brother de filme. Ah! 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 Ele tá gravando a gente. Ah! Você é louco, não parava de cargar as sombras. Cargar? O que você tava fazendo? Não! Explica aí, o que que tá acontecendo com você agora, nesse exato momento. Faz um tutorial. A barriga tá quente, tá dizendo que tem que sair por algum lado. E o outro tá interditado. Remedinho fechou a torneira e aqui não tem jeito, né? Só tem passagem. Aqui quer sair. Foi o mousse de morango ou foi a carne? Foi o leite. Do morango. Por isso! Acho que o dinheiro acabou contigo, né? Nossa, que churice gostoso! Come cinco! Amor, que delícia! Apimentadinho! Nossa! Tô melhor! Come, amor! Come! É, eu sabia que ele não ia comer. Pego e come tudo. É, eu posso. O bom, que falta do churice e feio é o que come. Sozinha. Acho que a Claudia já comeu umzinho pra experimentar, né? Me dois, é que... Não, eu gosto. Mãe, mas que lição você tira dessa situação? O que você aprendeu pra levar pra vida? Aprendi que eu tenho meio cagada daqui a pouco. Aprendi a cagar. Mulher ressecada, sabe como é, né? Hoje eu aprendi a cagar. Cagar. Que merda! Que merda! Aprendi que eu tenho meio cagada daqui a pouco.